Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui antes da gente entrar para a peça. Parágrafo 1º do 384, ele fala, não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28. Vamos lá olhar o 28. Ordenando o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo de mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, tatatá. Se a vítima ou seu representante ilegal não concordar com o arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme expuser a respectiva lei orgânica nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estado, Município, tal, tal, tal. Então, beleza. O que o 28 fala? Olha, o promotor pode arquivar, mas se não se concordar com esse arquivamento, você pode mandar esse processo lá para o procurador-geral, beleza? Lá para o procurador-geral. É exatamente isso que pode ser feito aqui, tá? Então, essa é a revisão ministerial. Comunicará a vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fingir homologação na forma da lei, beleza? Então, você tem aqui o artigo 28. É isso que o artigo 28 fala. Inclusive, ele foi mudado aqui, ó, pelo pacote anticrime. O 28 é isso, beleza? Então tá, Rodrigo, beleza. Por que você está me falando isso? Porque aqui o entendimento, até antes lá da mudança da lei do 2019 agora, o juiz, quando ele recebe o processo, então vamos dizer, era um caso de furto que você falou que era favorecimento pessoal. E o Ministério Público entende que é furto. Então ele fez a alegação final dele falando, olha, o réu furtou. Veio para você, você faz uma tese lá no seu processo da desclassificação do furto para o favorecimento real, o favorecimento pessoal. Beleza, você fez essa tese, pediu a absorção, pediu tudo bonitinho e mandou. O juiz pegou e olhou e falou assim, hum, vou desclassificar. O que ele deve fazer nesse caso? Ele tem que mandar o processo. Se ele entender que é assim, ele tem que converter o julgamento em diligência para que seja aberto vista ao promotor, para que ele fale sobre a tese de desclassificação da defesa. Se ele pretende ou não fazer a desclassificação deste crime. Porque neste caso, precisa ser feita a mutação libele. Porque eu estou mudando a narrativa, tá? O juiz não pode fazer essa mudança de narrativa. Ele tem que mandar para o promotor. Então por isso que está aqui, ó. Se o promotor falar assim, não quero fazer o aditamento, para mim é furto. Ele poderia aplicar o artigo 28. Ou seja, já que há uma divergência, manda lá para o procurador-geral de justiça para que ele veja se ele entende que isso é um caso de favorecimento ou se ele entenda que isso é um caso de furto. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então você percebe que ele parece muito a denúncia isso aqui. Tem a mesma cara da denúncia, o mesmo cheiro da denúncia. Então por isso que eu acho que tem que ter uma nova citação e não intimação. Porque muda tudo. Se o réu não for encontrado, tem que suspender o prazo. Ele não pode continuar com uma mudança fática na denúncia. Então tá, Rodrigo, por que você estava explicando tudo isso? Porque se não for uma mutácia o Libelli, se for só desclassificar pura e simplesmente um crime de roubo para um crime de furto, o juiz pode fazer, a gente já viu. Se for desclassificar e mudar o fato, ele não pode desclassificar na sentença quando tem mudança de fato. Por quê? Porque quem faz isso quando tem uma nova definição jurídica do fato, quem faz isso é o promotor através de um aditamento. Tem todo um procedimento para ser seguido. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.